A moção de aplausos para o Centro Universitário de Pato Branco foi entregue pelo vereador Romulo Fajon, União Brasil, autor da proposta. Foi pela conquista no primeiro AIMUT de Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná, e inserido no contexto da oitava conferência de Advocacia Paranaense. Foi um trabalho, processo civil, do curso de Direito do Centro Universitário de Pato Branco, defendido pelos acadêmicos Larissa Hoffman e Tiago Adler. Nossos acadêmicos enfrentaram oponentes altamente qualificados e enaltoeceram a força do interior do Paraná. É importante registrar que hoje, no interior do Paraná, estão 58% dos advogados inscritos na OAB Paraná. Portanto, a maioria da advocacia é formada no interior do Paraná. Essa conquista também afasta o estigma de que apenas os grandes centros têm excelência. E, diante disso, com esse reconhecimento da nossa instituição, é um reflexo comprometido de toda a nossa comunidade acadêmica e que contribui, sim, para um futuro mais promissor e educacionalmente sólido. Também recebeu a moção de aplausos o ex-aluno do Unidep, então FADEP, Diego Cristiano Neto, formado em Educação Física. A homenagem foi entregue pelo vereador Rodrigo Chopin, do Podemos. Diogo é mestre em Fisiologia da Performance e doutor em Medicina Esportiva. Trabalhou no Atlético Paranaense, Paranaclube, Palmeiras e até no Barcelona da Espanha, além de estar por nove anos na CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Diogo trabalha atualmente na Confederação Brasileira de Futsal. Agradecer, dizer que eu sou muito feliz e honrado por isso aqui que aconteceu aqui hoje, essa honra, essa moção de aplausos, mas dizer que eu tenho muito orgulho de Pato Branco e tenho muito agradecimento a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu vejo que desde quando eu estudei ali no Poço de Salomone, as Poço de Díadas, com a Chavala, joguei muito aqui no Bortote, ali no campo do Bonato, então eu sou daqui e eu tenho muito orgulho disso. Agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter nascido aqui e tudo que eu puder fazer para honrar ainda mais a cidade, de elevar ainda mais o nome da cidade em todo o Brasil e no mundo. Isso eu vou fazer.